Repita comigo, o poder da vida e da morte está na minha boca, terei palavras de vida e não de morte, falarei de vitória e não de derrota, falarei de conquista e não de retroceder, falarei de sonhos, de projetos, de visões, mas não falarei da vida alheia, porque a minha boca é um manancial de bênção, você pode aplaudir o Senhor Jesus, honra e glória ao Santo de Israel, aleluia. Paramanagás, você não faz ideia de como é importante as palavras, as palavras são as coisas mais importantes da tua vida, a capacidade de se expressar, a capacidade de conversar, é fantástico, mas Deus dotou ela de poder. A palavra de Deus já fala isso há muitos anos, mas há pouco tempo, algumas décadas atrás, os neurologistas que examinam o cérebro descobriram que a língua está totalmente ligada a todo o sistema neurológico. E os cientistas chegaram à conclusão que se uma pessoa fala coisas referentes ao seu corpo, que eu estou bem, eu estou forte, eu estou alegre, eu estou animado, isso passa para o cérebro. Estão me entendendo? E o cérebro passa para o corpo. Ou seja, os cientistas estão descobrindo algo que o nosso Deus já dizia para nós há muito tempo. Há muito tempo o Senhor já falava para nós. Você quer ver a paz repousar sobre a tua casa? Fale de coisas boas. Você quer ver os teus filhos abençoados? Começa a falar. Começa a falar. Vai ser vaso de honra, vai me dar orgulho, vai engrandecer o nome do Senhor. Comece a declarar palavras de bênção e você vai ver a presença do Senhor sendo intensificada na tua casa. Gênesis 11 declara. E a terra era de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinai e habitaram ali. E disseram uns aos outros, eia, façamos tijolos, queimêmos-los bem. E foi-lhes tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram, eia, edifiquemos-nos uma cidade, uma torre, cujo cume toque nos céus. E façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse, eis que o povo é um. E todos têm uma mesma língua. E isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Ei, uma mesma língua. O mesmo povo, o mesmo propósito, o mesmo desejo. Ei, quando eu digo para você que é para você ofertar só se o Senhor te tocar. Estou falando sério. Porque você vai fazer parte de um mesmo nome, de um mesmo projeto, de um mesmo sonho. Você vai ter a mesma visão, a mesma revelação. Papai falava que quando estava para acontecer as mudanças, a convenção estava reunida, os pastores estavam reunidos. E as coisas não fluíam. O pastor Ungor se levantava e dizia, irmãos, vamos orar. Não adianta nós ficar discutindo. Não adianta a gente ficar falando. Vamos orar. Não adianta você ficar discutindo com o seu filho. Não adianta você ficar discutindo com a sua esposa. Vamos orar. E aqueles pastores, dobravam o joelho e começavam a orar. E quando terminavam a oração, se levantavam. E tudo ia para o seu devido lugar. Porque tinham o mesmo espírito. Uma mesma mente. Uma mesma fala. Olha que coisa gloriosa. Você e o seu esposo concordando nas coisas. Você e os seus filhos concordando nas coisas. Puxando para o mesmo lado. Quem é que faz isso? O pai das luzes. Derrama essa bênção sobre a tua casa. Derrama essa bênção sobre o seu lar. Aqui na torre. Eles cometeram um erro gravíssimo. Eles não queriam Deus. Diferente do que o pastor Enés ministrava. Aonde o povo de Deus diria, nós queremos Deus. Eles se levantavam em contra a Deus. Eles não queriam Deus do seu projeto. Eles queriam resolver a sua vida e deixar Deus de lado. E o Senhor diz, não. E coloca neles línguas diferentes. E não se entenderam mais. Porque um pedia uma coisa, o outro entendia a outra. Um falava uma coisa, o outro entendia a outra. E se dispersaram sobre a face da terra. Mas você tem que gravar na sua mente e no seu coração. De que quando a língua é a mesma. O pensamento é o mesmo. O povo é o mesmo. Não haverá restrição. Para tudo o que intentarem fazer. Começa a orar ao Senhor. E a dizer, Senhor. Com quem que eu devo andar? Com quem que eu tenho que fazer aliança? Com quem que eu tenho que fazer pacto? Com quem que eu tenho que caminhar junto? O Senhor vai te revelar. E quando você estiver unido. A esse grupo. Ao qual Deus tem um propósito. Ao qual o Senhor tem um sonho. Vai se concretizar. Não haverá restrição. Não haverá dificuldade. E você fará parte de algo maior. Deus resolveu mudar a história da humanidade. E a palavra diz que o Senhor veio fazendo promessa. Quando o Senhor te faz uma promessa. Você deve se apropriar dela. Se apropriar dela com toda a tua fé. Já Joel dizia. Eu derramarei do meu Espírito. Sobre toda a carne. Vossos filhos. Vossas filhas. Profetizarão. Arramaste. Irmã Nagai. E o povo estava reunido. Esperando. Ei querido. Não seja ligeiro em tomar decisão. Espera no Senhor. Se o Senhor disser que não vai. Não se mova. Faça como o povo de Israel. Não, não, não. Se o Senhor não vai. Nós não saímos daqui. Mas agora. Se o Senhor vai na nossa frente. Então nós te acompanhamos. Venhamos. Lembrando. Deus quer mudar a tua história. Tem pessoas que são sanguíneas. Tomam a decisão rápido. São ágeis em fazer as coisas. Ei. Tenha paciência. Vá devagar. Mas vá sempre. O coelho vai tão ligeiro. Mas dura tão pouco. A tartaruga vai tão devagar. E passa de 300 anos. É absurdo. Está me entendendo? Ei. Não importa a tua rapidez. Importa a firmeza que você caminha. Importa a firmeza que você caminha. Ei. Não se preocupe em receber uma grande bênção. Se preocupe em receber bênçãos todos os dias. Todos os dias. Bênção sobre bênção. Bênção sobre bênção. Graça sobre graça. Vitória sobre vitória. Ananagasui. Managas. No tempo de crise financeira. Na minha congregação. Eu estava construindo a minha casa. Não tinha dinheiro para pagar um pedreiro. E não sou um trabalhador. Braçal não sou. E todos os dias eu ia lá para a minha obra. E assentava uma fileira de tijolo. Sabe o que é uma fileira? Não é nada, irmão. Os vizinhos riam de mim, irmão. Riam. Eles achavam graça. Que o pastor vai lá e assenta um tijolinho. Assenta uma fileirinha e vai embora. Eu não aguentava mais, irmão. Aí passava dois dias enfebrado. Claro, irmão. Pega da minha mão. Nem cala. Não tem. Mas sabe de uma coisa? A minha casinha tem 120 metros. E está de pé. Sabe por quê? Porque eu tive paciência. Deu mesmo por o tijolinho. Por o outro. Por o outro. Por o outro. Ei. Você não precisa ser rápido. Mas você precisa ser constante. 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 Você vai ver a graça do Senhor se derramar sobre a tua vida. Tomeis a mês dizimando, ofertando. Aonde está a bênção? Ei, ei. A bênção é muito maior do que você pensa. Não é uma questão financeira. Você está caminhando para o céu. A graça do Senhor está sendo derramada. A vitória do Senhor está sobre o teu lar. Teus filhos vão caminhar no caminho do Senhor. Serão livres da droga. Serão livres da promiscuidade. Terão vidas abençoadas. Por quê? Porque você firme. Palavrinha, 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 palavrinha. Ei. De palavrinha em palavrinha. Você se tornou torre forte. Torre forte. Torre forte. Banaste com manai. Se alegre. Suporte a lentidão do dia. Hum. Mas Deus tinha um projeto maior. E a Bíblia diz que ele derramou do seu espírito. E veja o que diz o texto. Verso 9. Atos 2 e 9. E estavam reunidos naquele lugar. partos, medos e lamitas. Os da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, de Ponto, de Ásia, de Frinja, de Panfilha, de Egito, partes da Líbia, junto a Sirene, forasteiros romanos, tanto judeus quanto prosélitos. Havia 14 línguas reunidas naquele dia. Diga comigo, 14. E os que falavam, que falavam de Deus, que profetizavam, eram todos galileus. Nascidos lá. Eles não tinham 14 idiomas. Mas quando eles saíram do cenáculo, falavam em outras línguas. Ou seja, começaram a distribuir uma mesma língua, um mesmo espírito e um mesmo projeto. Há um projeto de Deus global. E você está incluído nele. Ele te deu novas línguas. Ele te deu o mesmo espírito. Ele te fez participante de um mesmo povo. E ele está vindo buscar esse povo. Que tem um mesmo espírito. Que tem uma mesma língua. Querido, usa aquilo que Deus te deu. Paulo disse que falar em línguas edifica-se a si mesmo. Querido, o que significa edifica. O que profetiza edifica a igreja. Mas o que fala em línguas edifica-se a si mesmo. Se você falar esporadicamente. Você está construindo a sua vida de fé esporadicamente. Mas se você falar em línguas continuamente. Continuamente. O que você está fazendo? Construindo algo muito grande dentro de você. Não sei se você está me entendendo. A grandiosidade do que eu estou falando. Quanto mais você orar em línguas. Maior a construção dentro de você. Quanto maior a construção dentro de você. Mais vai ser perceptível quem você é. Anaies. Querido. Quanto mais você ora. Quanto mais você busca a face do Altíssimo. Mais cresce em você a vontade do Altíssimo. Quando Deus olhou você. Lá no ventre da sua mãe. Em que a pele estava começando a surgir. Os ossos estavam se firmando. Ele já sabia tudo para você. Tudo. Todas as possibilidades para a tua vida. Ele já sabia. Mas ele. Quando lá atrás. Resolveu criar o homem. Fez um projeto especial para você. Entenda isso. Há um projeto de Deus. Pessoal. Para a tua vida. Aleluia. Você ouviu? Mas o projeto de Deus tem que ser construído na sua vida. E aí Paulo diz. Que aquele que fala em línguas. Edifica-se a si. O que ele está dizendo? Ei. O projeto de Deus. Para a tua vida. Quando você está orando em línguas. Está sendo construído. Não sei se você está entendendo. Quanto mais você falar em línguas. Mais vai crescer o projeto de Deus na tua vida. Você pode estar no volante. Você não precisa pensar sobre o que você está orando. Tem alguém orando por você? Você pode estar cozinhando. Você pode estar limpando. Trabalhando. E orando em outras línguas. Sabe o que é fantástico? Não foi nenhuma nem duas vezes. Que eu já acordei falando em línguas. Sabe por quê? Até dormindo você pode falar em línguas. Você pode sonhar que está falando em línguas. Se você der liberdade ao Espírito Santo. Vai haver uma construção tão grande na tua vida. Tão grande. Que aquilo que o Pai das Luzes projetou para a tua vida. Vai se concretizar. Toda a tua estrutura vai mudar. Não, querido. Não é quando você sente a presença de Deus que você vai orar em línguas. Não é quando você está feliz que você vai falar em línguas. Ei, ei, ei. Ele é aquele que até com gemidos, inespremíveis, intercede por você. Sabe o que isso quer dizer? É quando você está cansado, afaticado, triste, para baixo. Não tem palavras para falar. E aí você começa a orar em outras línguas. E diz, ora por mim, Espírito. Ora por mim. Porque eu não tenho forças. Você vai orar em outras línguas. Os dons espirituais vão florescer. Todos os grandes homens de Deus da história, irmãos. Sabe o que é fantástico? Falavam em outras línguas. Pessoas que fizeram a diferença dentro da igreja católica, irmãos. Todos eles. Santo Agostinho. Francisco de Assis. Aham. Lutero. Vai lá ver na história. Oravam em outras línguas. Mude. Fine. Todos os grandes homens de Deus que fizeram a diferença. Oravam em outras línguas. Construíram em si o projeto do Altíssimo. Mudaram o curso da história. Agora Deus quer levantar uma multidão. Que quer fazer a diferença sobre a terra. Vem o avivamento. Vem o avivamento. E você faz parte dele. Faz parte dele. Apropie-se. Levante pela manhã. Não tem força para orar. Não faz mal. Está tomando teu café. Vai orando em língua. Vai orando em língua. Deixa o Espírito Santo falar o que Ele quer falar. Deixa Ele fazer o que Ele quer fazer. Ele vai mover aonde você não vê. Ele vai tocar aonde você não sabe. Ele vai trazer revelação para a tua vida. Que você nem sabe. Que está errado na tua vida. Vai mudar a tua história. Os sinais. Os prodígios. Vão começar a correr através de você. Sabe irmãos. Muitas vezes as pessoas leem a Bíblia. E interpreto de uma maneira. Paulo disse. De que adianta falar. Mil palavras. Dez mil palavras. Em línguas inteligíveis. Não é isso que ele diz? Não é melhor falar palavras de sabedoria. Ei. Ele está dizendo quando você vai falar para o teu irmão. É melhor você ter uma palavra que esmiúsa penha. É melhor você ter uma palavra rema. É melhor você ter uma palavra de conhecimento. Uma palavra de sabedoria para o teu irmão. Mas para você é melhor você falar em outras línguas. Porque ele mesmo. Paulo. Que escreveu 13 livros. Dos 27 do Novo Testamento. Diz. Eu falo em línguas. Muito mais do que todos vós. Sabe o que ele está dizendo? Eu sou o que mais ora em línguas. E quem foi o que fez mais? Ele. Quem foi o que fez mais? Ele. Então fale em línguas. Fale em línguas. Deseje que o teu filho seja batizado com o Espírito Santo. Deseje que os teus netos sejam cheios do Espírito Santo. E nasıl ocupa o espérimuas. Sendo claro. Deseje que o teu filho é dorme. Deseje que as coisas sejam cheios do Espírito Santo. Amor marketers. E você vê que o teu filho seja batizado com o Espírito Santo. Deseje que os seus留言es tem. Deseje que o teu filho sejam fech 123 linchoo. paragraph 312 e perece jovem. Deseje que o teu filho seja batizado com o tamber.